Tem gente que diz que não existe mais opções de carro PCD com IPI e ICMS, aquele que você consegue comprar na faixa dos 50 e poucos mil reais. A gente veio aqui na Hyundai para provar para vocês que existe uma excelente opção para você PCD que quer comprar o carro com todas as isenções, porém, não é para qualquer PCD, tem que ser um PCD que possa dirigir carro com câmbio manual. Dentro do câmbio manual tem várias outras opções, mas a melhor, sem dúvidas, é o HB20 que eu vou mostrar para vocês. Então não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, deixa o joinha, me segue no Instagram, arroba Mundo Auto Oficial e assiste o HB20 que eu vou mostrar para vocês com preço abaixo dos 55 mil reais que você vai adorar. Problema na produção de carros, todas as montadoras estão passando. Na Hyundai não é diferente, a fábrica de Piracicaba está parada, sem carro. Você olha no showroom aqui tem pouquíssimas unidades, basicamente é creta, creta não tem, basicamente a gente tem HB20 e manual, então eu vim trazer para você PCD que é não condutor ou um PCD que pode dirigir um carro manual, uma opção interessante. Estou falando do HB20 na versão Vision, com motor 1.0 e câmbio manual. Vamos dar uma olhada já nesse carro aqui, no showroom tem um modelo branco para você observar. Pela frente dele a gente vê a frente tradicional dessa nova geração da Hyundai, o HB20, não tem farol de milha, mas tem um farol com máscara negra aqui, que fica interessante. Rodas 15 polegadas, com calota. Um detalhe para você ficar sabendo, tem uma versão até que é R$ 2.000 mais barata que essa, que é a versão Sense, porém não vale a pena, porque além de não vir com multimídia, a roda é 14 polegadas. Daqui por R$ 2.000 você leva muito mais itens. Repetidor de seta aqui no retrovisor, tem a traseira tradicional dessa nova versão da Hyundai aqui, ficou polêmica, mas a gente já se acostumou, hoje em dia já é até bonito essa traseira aqui. Chave tipo canivete, então você percebe que não tem a entradinha aqui para a chave, que a chave tipo canivete, apertou o botãozinho, ela abre e vou falar para vocês... Não, não vou falar do preço agora não, espera aí, segura o preço. Vamos falar um pouco do que esse carro te oferece no interior. Olha que bonito, né? Tem a porta aqui com detalhe em plástico, vidro elétrico nas quatro portas, retrovisores elétricos e trava dos vidros. Temos aqui o volante da Hyundai, já nesse novo volante dessa nova geração, com os comandos aqui do computador de bordo e do multimídia, tem uma multimídia de sete polegadas e esse carro vai te surpreender no preço, tá? Cluster analógico com piloto automático, os bancos com tecido bonito, aqui o detalhe do banco, o tecido desse banco, né? Câmbio manual de seis, de cinco velocidades, desculpa, eu ia me enganando aqui, cinco velocidades, ar-condicionado, a multimídia tipo pedestal aqui no painel, um acabamento em plástico interessante, luz de leitura para todos os passageiros. Três lugares aqui no banco de trás, com cinto de três pontos, encosto de três cabeças e é isso aqui que a gente encontra dentro do veículo. Vamos falar agora sobre o valor desse carro. Esse daqui é a versão Vision 1.0, né? O motor capa 1.0, um motor bem, bem, que desenvolve muito bem com esse câmbio de cinco marchas a Hyundai, um motor que não tem muita história, né? É um motor bom, já conhecido de vocês que já tiveram Hyundai. 300 litros de porta-mala, não é um porta-mala gigantesco, não é a SUV? Não é, mas dentro do hatch é maior que o do Onix, para você ter ideia. Tem quatro airbags, controle de estabilidade de tração e o preço desse carro aqui, ele custa R$ 66.900, quase R$ 67.000. Porém, para você, PCD, que quer comprar um carro como esse, é um carro excelente para quem tem a necessidade realmente de um carro para o dia a dia. Você paga R$ 52.000, de R$ 67.000 por R$ 52.000. Você vai ter isenção de IPI, isenção de ICMS, isenção de IPVA. Então, observa o mercado hoje em dia que você tem de carros, opções, tá? Que você tem de carros. O Quid, por exemplo, custando quase R$ 60.000. O Fiat lá, o Mobi, custando quase R$ 60.000. Você, PCD, consegue comprar o HB20 Vision, com multimídia, cheio de segurança, um carro com conforto interessante, na casa dos R$ 52.000. Então, para quem precisa de um câmbio automático, a situação ainda está complicada. Mas, para quem precisa simplesmente de um carro manual, existem opções interessantes, sim. Tá interessado em comprar um carro desse aqui? Vai numa Hyundai perto de você, faça o pedido. Se você tem a possibilidade de comprar um carro PCD com câmbio manual, essa é uma excelente opção. Tem outras opções aqui, vamos falar depois, em outro vídeo, do sedã. Estou esperando ter um sedã aqui também na versão Vision, para quem precisa de um porta-mala maior. Mas, por enquanto, fica com esses aqui, que para quem pode ter um carro manual, é uma excelente opção. Tchau. 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 Tchau.